Presidente Michel Temer, e lá vai a manchete. Tecano Tucano acusa ataque insano, pago pra ver se me tirarem do comando. Será que vão tirar? Ele disse que não, Fran. Bom dia, Amadeu. Eu e a Poliana, nós mostramos, inclusive no programa de ontem, essa articulação que envolve a possibilidade de destituição do Edson Mello da presidência municipal do PSDB com a ratificação da parceria estadual do PSDB com o Fábio Novo, pré-candidato petista. Então, eu fui procurar o Edson Mello, presidente municipal do PSDB, para saber como ele vai reagir e se isso realmente se confirmar. Olha aí, Edson Mello. Atenção, Farol. Bom dia, vereador Edson Mello. Como o senhor vê essas especulações de uma destituição sua do comando municipal do PSDB? Caso isso ocorra, o que pretende fazer? Provocação. Essa segunda pergunta foi provocada. Provocou, provocou. Caso isso ocorra, o que pretende fazer? Pago pra ver. Toma! Quero ver o fundamento legal. Pega! O senhor vai ao Conselho de Ética, caso necessário. Provocou de novo. Não só no Conselho de Ética, mas até na Justiça. Toma e pega! Mas só pode receber qualquer comunicado do partido. Ah, sim. Então, a vinda do Marconi Perilo está prevista para o dia 11 de março. E é uma visita articulada com a estadual, com o Luciano Nunes, com a agenda robusta e com a perspectiva, realmente, da confirmação desse acordo para apoiar o pré-candidato petista Fábio Novo. Então, Edson Mello, ele já dá um indicativo de que não vai largar a presidência do PSDB fácil assinada. O decano tucano vai ser apiado da presidência ou não? Se ele não declarar a vota em Fábio Novo, é óbvio. Óbvio. Vixe, olha e provocando a Apoliana. Apoliana. Ele vai ter a fidelidade ao partido questionado, Amadeu. É o que eu imagino. Não acho que isso vai ser uma coisa atropelada, a partir do momento que Marconi Perilo. Afirma que a aliança vai acontecer. O diretório estadual vai ter a legitimidade de cobrar dos parlamentares do partido a fidelidade à decisão. Então, acho que é uma coisa levar a outra. O Edson não cogita subir no palanque do Fábio, ele não cogita subir no palanque petista, então, vai ser consequência. Alessio. Amadeu, a tendência é essa, até porque ele já deixou claro por diversas vezes a sua preferência, apesar de hoje o partido ter um pré-candidato, segundo o diretório municipal, mas ele já manifestou por diversas vezes o apoio ao pré-candidato Silvio Mendes. E como a Apoliana trouxe, ele não coloca em uma possibilidade nem, assim, o mais distante possível de apoiar, nem remota, de apoiar a faculdade. Não, ele mesmo já deixou a entrevista hoje, saiu no portal de Teresina, dizendo que ele colocou até mesmo que aquela candidatura do João Vicente foi para lançar ele para serviço do Silvio. Então, já está bem desenhada essa estratégia. E os tucanos ficaram muito ressentidos com essa estratégia de usar o ex-senador João Vicente e Claudino para o que um tucano hoje classificou para mim de seguinte, o Edson inaugurou a figura da pré-candidatura tampão, que é só até o momento de aderir ao Silvio. Mas tampão? Pré-candidatura tampão. Mas tampão? Não destacou já. Não tampão não, por que não? É o seguinte, Alessio, Alessio, Alessio Rodrigues, Alessio Rodrigues traz um posicionamento forte, um posicionamento perepitório. Os bolsonaristas marcam posição, Alessio. Isso, Amadeu, eles apontam condições para permanecer no PL, agora mais que nunca comandado pelo vereador Leonardo Eulalho e a gente vai apresentar agora quais são essas condições. Ah, tem cartela isso? Tem cartela. Com as condições. Olha as condições. Atenção, Farol. Plim! É, primeira manifestação do vereador Leonardo Eulalho falando sobre esse comando agora e como é que ficaria nessa aula bolsonarista. Olha, o que disse Leonardo Eulalho? Fala, Leonardo Eulalho. Ungido pelo Valdemar. É, sim. Fala, Leonardo Eulalho, o generoso. Temos espaços para todos. O crescimento do PL é o nosso objetivo. Não existem alas. Existe um pensamento de centro direito. Olha só. Mas para o centro, no caso dele, né? Ah, é aí, é aí. Tem centro, centro. E aí, eu questionei justamente logo após essa manifestação dele, como é que ficaria o caso, por exemplo, citei nominalmente o Daniel Pereira, né? Que é um dos principais... Daniel do Asfalto. Daniel do Asfalto, um dos principais nomes. Ele disse que o Daniel permanece assim e estaria na chapa proporcional. Pronto. E aí, teve a resposta também, Amadeu. De quem? Do Daniel do Asfalto. Ah, o que o Daniel disse? Olha, ele apresentou três condições para permanecer no PL. Ele disse que não é descartado realmente essa permanência. Olha as condições, Farol. Candidatura de doutor Pessoa, liberdade para apoiar Silvio, chapa proporcional do partido. Isso. E aí, explicando a candidatura, é porque ele está também avaliando essa questão da federação ainda e com quem realmente fica o republicano. Se doutor Pessoa vai ser realmente o nome ou não. E aí, se for apoiado pelo PL, se vai ter liberdade para divergir, para ser realmente um nome apoiando o pré-candidato Silvio Mendes. E também, como é que vai ser essa chapa proporcional? Segundo ele, ele quer permanecer no PL, porque, segundo ele, o partido é do Bolsonaro, então tem que ter filiados alinhados ao ex-presidente. Então, a chapa proporcional, se tiver formada por mais petistas, na avaliação de Daniel Petista? Do asfalto, sim. Foi como ele classificou nomes que já estariam na chapa do PL. Cite um. Ele citou? Citou Valdemir. Ah, o Valdemir Virginia é do PT. Agora, as voltas que o PT... Não, não do PT. Não estou perguntando, não. Rapaz, me responda as coisas. Não filiado ao PT, mas alinhado. Não me deixem no vácuo. Não me deixem boiando. Neto do Angelim, que é parceiro do deputado estadual, Coronel Carlos Augusto. Não me deixem boiando, voando. Agora, as voltas que o mundo dá... O Vigino é do PT, é petista? Não, filiado, não. O Valdemir... Não, não é que é filiado. Pronto, eu vou refazer. Pronto. É petista? Não. Tem a alma petista, o Vigino? Por enquanto, não. Hã? Por enquanto, não. Mas a alma petista anda assim meio... Tá assim... É... Agora, as voltas... Neto do Angelim tem a alma petista. Ah, tem, 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 sim, ele tem. Ele tem, porque ele é muito parceiro do deputado estadual, Coronel Carlos Augusto. Vou falar... Ai, gente, mas não precisa... O Ari me provoca. Mas não precisa... Não, o Ari agora me provocou, que eu vou fazer uma pergunta aqui. Não, eu só queria comentar com a lei... O Coronel Carlos Augusto, peraí, peraí, peraí. Porque a gente trouxe aqui um BO... Eu vou pro... Peraí, você me provocou. A gente trouxe um BO do Daniel do Asfalto, dizendo que o vereador Leonardo Lário tinha ameaçado ele de morte. Ele fez um BO, que a gente mostrou aqui no Jogo do Poder. E agora podem estar juntos na mesma chapa. Sim. Amadeu, só complementando a informação, ele me disse que caso todas essas condições não sejam atendidas, ele tem conversas já marcadas com o presidente do Progressista, Joel Rodrigues, e com o Tony Kerley do Novo. São duas opções que ele está avaliando, caso essas condições... O Daniel, né? Isso, do Daniel. O Daniel pode ir para um dos dois. Ou o Progressistas ou o Novo. Ele coloca o Progressistas na frente e o Novo como uma terceira opção. A Apoliana mandou umas fotos aí, Ari, do... Eu só quero dizer que não é nem PT, não é nem doutor Pessoa. Quem? Não é o PL aí. Não é nem PT, nem doutor Pessoa. O PL é Silvio Mendes, minha. Mostra a foto. Olha a Apoliana, para acabar com a discussão. Pelo amor de Deus, o que é aí, Ari? Vereador Luiz André com o senador Ciro Nogueira. Luiz André que é contado. Não, mas essa foto é antiga, é do tempo da eleição. Também conhecido como ontem, né? O que é isso? A gente estava com o Rafael um dia desses. Não, era o Leonardo... Estava, estava. E o Leonardo lá também estava com o Rafael um dia desses. Ó, o Luiz André é inclusive contado para assumir a municipal, viu? Mas vocês não entendem. Sabe como é o nome disso aí? Distensão. O nome disso aí? Diálogo político. Vocês não entendem? Eu só não entendi porque que a câmera nos vídeos do WhatsApp não mostravam mais da sala para saber quem mais estava ali. Ora. É, eu acho que se o Pessoa não retirar os espaços que o PL tem...